E aí, eu sou o Bruno, motoqueiro punk e frequentador assíduo do Boteco do Vitão em Carapicuíta. E eu, ao lado do emo aqui, sou o Marquito, corintiano, ex-vendedor e agora estrela do street dance da ZEOS, certo mano? Aí, Marquito, é o seguinte, eu posso ser emo, mas você é boiola mesmo, viu? Street dance, a bala é de pobre. Ah, cara, se liga, olha só os passinhos que eu tô aprendendo. Pensa num sampa creio rolando. Aí, Marquinho, você tá boy demais, hein, velho? Fazendo aulinha de dança e tudo. Mas é o seguinte, agora a gente vai falar da melhor caneta do mundo. Então, vambora, cara. Vambora. Em fevereiro desse ano, a Mont Blanc e a joalheria Van Cleef Arpels se uniram pra anunciar o lançamento da caneta mais cara do mundo. O modelo Mystery Masterpiece, vendido por um milhão e meio de reais, possui três versões, cara. Cubi, safira ou esmeralda. Caramba, Marquito, pra ter essa caneta o cara tem que ser boy demais. É, eu sei. Olha só o saco de banha. As três são cravejadas, com 840 diamantes e várias outras pedras preciosas. Apenas três unidades de cada versão serão produzidas. É, Minimin, pra completar o cartucho de cristal custa dois mil reais. É isso aí, trutinhas e trutões. Agora eu e meu amigo barriga de chope aqui, o Brunão, vamos sair perguntando. Quem você gostaria que te desse o autógrafo com a caneta mais cara do mundo? Bill Gates, é claro. Putz... Ele pode? É... É rico? O que você quer? Prince, cantor. Vai ter a caneta mais cara. Hermione Granger? Do Shrek. Acho que seria do Brad Pitt. É lógico. É lógico. Olá, meus queridos amigos internautas. Estamos mais uma vez aqui para passar-lhes não só uma lição de moral, mas uma lição de toda a existência. Hoje, aprenderemos que estudar é o melhor caminho para subir na vida. Portanto, caderno, caneta e mãos à obra. Agora, vamos entender a importância do estudo. Começamos com a... Achim! Saúde! Pô, eu desperrei tudo na mão. Me dá aqui esse caderno aqui, otário, que eu vou limpar meu nariz. Não, mas... Limpar o nariz. Pô, pô, joga um fliperama com a gente. Não, um fliperama. Esses pobres seres desprovidos de erudição. Sim, olha você. E aí, olha você.